Não diga que não te amei Não diga que eu não entreguei O meu amor te coloquei ao mar Se eu te entreguei a minha vida Foi porque acreditei Que me amava Tu me aceitaste como eu sou Mas eu notei você mudou Ficou tão afastada Sou bendível outro amor Foi no passado, acabou Passado é passado Mas esse teu silêncio está me matando Eu sei que temos muitas coisas pra falar Mas deixa de orgulho Vem logo me encontrar Pra gente conversar Ficando afastados O amor está do nosso lado E o passado é passado Não diga não Eu sei que o monstro O misé Amém